Fala aí, João Paulo, Smith, João Paulo, Daniel e Wesley, e o dono aqui, alemão, pode orar. O Senhor, meu Pai, pode experimentar o mundo maior, o mundo maior do que o Senhor, meu Pai. Em nome de Deus, meu Pai, eu tenho que agradecer, meu Pai, que estarmos aqui, meu Deus, e abençoar todos esses corações, esse lugar, esse estabelecimento, meu Pai, que você possa agir aqui mesmo. Outra noite também, meu Pai, a cada dia, a cada manhã, Deus, que o Senhor venha esparar o coração dos nossos irmãos aqui, meu Deus. Em nome de Deus, Santo Jesus, para que eles possam entender que o Senhor é Pai, que o Senhor é junto com ele, meu Pai. O Senhor está com ele todos os dias, meu Pai, que o Senhor é o nome dele, meu Pai, que o Senhor é o nome dele, meu Pai, que o Senhor é o nome dele.